Nesta terça-feira, 8 de outubro, foi aprovado na Alemes, projeto de lei que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem, o TDL, de autoria do deputado Neno Hazuki, do PL. A iniciativa tem como objetivo principal promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e o tratamento precoce de crianças com esse tipo de transtorno. O TDL está relacionado com dificuldades persistentes na fala e na evolução da linguagem em crianças, como a compreensão e produção, causando limitações significativas para a capacidade de comunicação da pessoa. O projeto busca falar sobre o assunto para evitar possíveis isolamentos sociais e, também, problemas na aprendizagem escolar da criança. A semana escolhida foi a semana da terceira sexta-feira do mês de outubro, que corresponde ao dia 16, que é a data reconhecida internacionalmente como dia D de conscientização do TDL.